Olha dois novos secretários do Estado tomaram posse hoje. Yara Nunes assumiu a Secretaria de Cultura. E Pedro Leonardo agora é o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A cerimônia de posse foi no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Leonardo de Paula Rezende assumiu a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA. O novo titular da pasta passa a ocupar o cargo no lugar de Tiago Mendonça. Ele é mestre e doutor em ciência animal. Desde 2019, estava à frente da Ematera em Goiás e é servidor efetivo da Agrodefesa. Além de ser vice-presidente do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária, a CONCEPA. Nós teremos a responsabilidade de lançar agora no mês de maio um projeto extremamente audacioso para o desenvolvimento da região nordeste do estado de Goiás, que é o polo de fruticultura do Vão do Paranã. Nós identificamos as potencialidades dessa região para desenvolver a cadeia produtiva da fruticultura. Essa região traz todas as condições favoráveis para o desenvolvimento da fruticultura. Então, de forma que nós iremos, a partir de agora, entregar os primeiros kits de irrigação aos primeiros produtores que também vão receber o crédito que será fornecido pela Goiás Fomento. O secretário também falou sobre a relação com o produtor rural depois da criação da taxa do agro pelo governo do estado. A cobrança de até 1,65% em cima do ICMS incide sobre produtos agropecuários e minérios. Toda essa situação já foi pacificada com o próprio setor. O setor será o responsável por dar os direcionamentos da utilização desses recursos. E sobre a taxa do Fundeinfra, é importante a gente dizer que o maior componente dos custos de produção, principalmente os custos agrícolas, provém da parte logística, provém do transporte. Também tomou posse, na manhã desta sexta-feira, a nova titular da Secretaria Estadual de Cultura. Yara Nunes atuava como superintendente de gestão integrada da pasta e desde janeiro deste ano era secretária interina da SECUT. Nós já conseguimos avançar demais. Avançamos em editais, editais que não tinham sido publicados há algum tempo por conta de dívidas que a Secretaria da Cultura encontrou de gestões passadas. Então já tivemos esse avanço, 14 milhões e 200 investidos em editais do Fundo de Arte e Cultura. O Programa Goiás foi dobrado o valor também do crédito otorgado de 10 milhões. Nós conseguimos chegar a 20 milhões, além das obras, diversas obras. Só este ano nós vamos conseguir iniciar nove obras de nove, não só igrejas, mas também de patrimônios importantíssimos, como por exemplo a revitalização da Praça Cívica e a revitalização completa do Museu Zoroaço e Arteaga. Yara é graduada em Direito e mestranda em Sociologia. Ela também atuou na Secretaria da Retomada, criada durante a pandemia e foi responsável pela implantação dos programas Mais Emprego e Mais Crédito. A Secretaria de Cultura, assim como outras secretarias, fazem também políticas públicas e não somente festas. E principalmente, através da Secretaria de Cultura, que nós conservamos as nossas tradições e podemos levar o Estado de Goiás com toda a sua cultura para o mundo inteiro. O documento de posse foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, que falou sobre a escolha dos nomes para ocupar a CEAPA e a SECUTE. O Estado só funciona se nós tivermos pessoas que têm garra, determinação, vontade. Cidadão que acha serviço cansativo, é melhor largar e fazer outra coisa. Não dá certo. A gente tem que levantar todo dia com desafio, com vontade, não saber que hora que vai dormir. Essa é a condição de nós superarmos as dificuldades que nós temos.